sete novia tudo capa de revista de inseminação agora é gato diferenciado do outro essas são boas de verdade pura de inseminação agora eu vejo presta são sete agora o cabo olha pra um é boa as outras é melhor olha parece um bezerro macho olha o mamilho dessa novia quer ser boba mas aqui é raça um cabo quiser sete matriz para fazer sete capa de revista tudo puro tá aqui ó ó os miolo exatidão capa de revista tudo puro de inseminação agora veja se presta quero que o cabo ache melhor do que essa em comércio nenhum do mundo sete bezerros diferenciados agora aqui tem raça é tudo puro com muita genética aí ó tudo de inseminação agora veja se presta aí é gato diferenciado é de melhor melhor olha os tampos de novia será que é boa boa com qualidade mesmo e é um gado manso é um gado tudo mansinho um gado doce demais tá vendo aí ô ô você quer ser boa bemza de Deus faz tempo que eu vi sete novia com a bondade dessas aqui faz tempo eu digo de certeza essas é boas de verdade com muita raça olha Deus doce de Deus é melhor melhor o cabo olha pra um é boa as outras é melhor ainda ó e é graúda viu não é bezerrinha pequena não é novia graúda aí ô ó o mamilho levei um garrote macho pra touro aí ô a a a o 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